Olá família Minas, tudo bem? No programa de hoje nós vamos aprender a fazer Ribs on the Barbecue que nada mais é costela com molho barbecue que é uma delícia e muito fácil de fazer é aquela mesma costela do restaurante Outback e quando eu faço aqui em casa é um sucesso mas antes de fazer a receita dá um like, se inscreve no canal acione o sininho e me segue lá no Instagram agora vamos à receita? Vamos agora fazer a nossa costela barbecue do Outback é assim que eu faço, fico mais aproximado do sabor mesmo aqui eu tenho uma colher de sopa bem cheia de chimichurri bem triturado que eu moei então eu vou colocar aqui, vou misturar no chimichurri o alho 3 dentes de alhos grandes 20 gramas sal a gosto uma colher de shoyu e uma colher de mostarda só isso eu tenho 800 gramas de costela já tirei a pelinha tá bem temperada agora eu vou colocar num saquinho de alimento eu vou deixar marinando dentro deste saco umas 4 a 5 horas vai pra geladeira e vai ficar lá marinando a costela agora ficou na geladeira pegando sabor agora eu vou colocar pra assar de papel próprio pra assar fechado e colocar um papel alumínio também fechadinho embrulhado vou levar pra assar mais ou menos de 1 hora e meia a 2 horas em forno a princípio 200 e meia hora depois eu vou abaixar pra 180 graus mas mais ou menos 1 hora a 2 horas 1 hora e meia a 2 horas vai ficar no forno agora vamos pro molho barbecue o a a a ó a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto